Tutoria é um método para efetivar uma interação pedagógica em que o tutor acompanha e se comunica com os estudantes de forma sistemática para planejar o seu desenvolvimento e avaliar a eficiência de suas orientações. Fazer-se presente na vida do tutorado é aceitá-lo a despeito das suas condições e circunstâncias e exercer a capacidade de atuar na sua realidade de forma construtiva e afirmativa.